Olá, não é um bom dia. Vamos a nossa última revisão, que é sobre o ponto de fusão e ebulição. E o que seria isso? O ponto de fusão, a temperatura de fusão, é a temperatura em que uma substância cura ou seja, comprovada por um único tipo de molécula, passa do estado sólido para o líquido, ou seja, ocasionando a fusão, tudo isso em uma tensão definida, certo? Já o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição, também é a temperatura em que essa substância cura passa do estado líquido para o gasoso, o que está ocasionando aí a ebulição, também há uma pressão definida. E o que seria a pressão? É a força em que um determinado corpo exerce sobre uma unidade de área, certo? Um exemplo, a pressão atmosférica é a força em que o ar exerce sobre todas as coisas, inclusive a nós mesmos, seres humanos, ok? Deu para entender? Acompanhe o livro, leiam, observem as imagens dos exemplos e estudem. E até a prova de vocês. Muito obrigada. Até logo.